Fala galera do YouTube, aí ó, Knob, aquela carretilha minha velha Site Plus, aproveitar que eu sempre tive essa dúvida, a galera também né, deve ter, tem essa mesma dúvida aí, será que cada Knob desse leva dois rolamentos mesmo, será? Aí ó, já até rasguei ele aqui, né, pra facilitar o trabalho, então vamos abrir ele aí né, eu tava na curiosidade, na expectativa, mas resolvi fazer isso aí, quando tivesse um tempo mais tarde, e a gente fazer isso junto né, como eu não vou usar mais, E, como eu não vou usar mais, não vou nem ter muito amor, não vou nem ter muito amor né, eita, negócio duro rapaz, uma tampinha né, aqui, um parafuso Philips ali dentro, deve ser interligado aqui atrás né, Vamos lá, primeira vez que eu tô fazendo isso, também tem essa curiosidade aí, pra saber né, se aqui dentro, vem, dois rolamentos mesmo, então, já que eu tive a oportunidade de ter um Knob quebrado aí, da manivela da Site rapidinho, vamos ver, Opa, saiu ali o parafuso, opa, saiu ali o parafuso, opa, tem um rolamento aqui, opa, saiu mais outro ali, é galera, realmente ó, dois rolamentos, é, Esse eixozinho pequenininho né, do Knob ele, dois rolamentos, bonitinho, ó, será que eles ainda tão funcionando, haha, vamos ver se eles ainda tão funcionando em, Esse de cá já tá um pouquinho pesado já, mas, tá indo, Pô, esse aqui tá top, esse aqui tá legal aí, é galera, tem que, Dá uma atenção, uma moralzinha também aí pro Knob aí, nem que seja com um jatim de silicone, uma graxa líquida, porque ó, dois rolamentos aí no Knob, E como, ali é fechado né, fica difícil lubrificar eles, fica difícil fazer manutenção neles, porque, é aonde os Knob, às vezes, começam a pesar né, fica duro, Aqui tem até, uma cava aqui, aonde, deveria encaixar uma chave de fenda né, mas, fica difícil de encaixar uma chave de fenda aqui, Porque, a gente liberando, essa pecinha aqui, a gente consegue ter acesso né, aqui dentro, e pelo menos, passar um silicone, um desengripante, Alguma coisa, pra tá fazendo aí a manutenção, nesses dois rolamentos aqui, do Knob, Aí, aquela emborrachada, já não tem como fazer nada né, que a emborrachada, ela é toda fechada, então, aquela ali fica estreita hein, Esse rolamento sequim, sequim mesmo, né, tá aí galera, se você tinha dúvida igual a mim, ó, fica despreocupado, Dentro do Knob, tem dois rolamentos, como eles falam mesmo, valeu, forte abraço a todos aí, Música Música Música